Já faz algum tempo que eu estou conversando contigo sobre os poderes de Super Saiyajin Deus e o mais massa que estou percebendo é que nesse novo filme de Dragon Ball Super Broly nos trouxe vários apontamentos que eu resolvi fazer este vídeo para debater com você sobre essas novas possíveis habilidades do Super Saiyajin Deus nesse filme novo do Broly. Está curioso para saber o que se trata dessas novas habilidades do Super Saiyajin Deus? Como todo praxe, eu sou o Luciano Soares aqui do canal Oi Geek e com a voz um pouco melhor do resfriado de semana passada, irei falar para vocês um pouco sobre essas habilidades do Super Saiyajin Deus. Você não se inscreveu no nosso canal ainda? Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para não perder nada do que é falado aqui nesse canal. Mande sempre a sinergia aqui no gostei, mande sempre a sinergia aqui no like para que possamos fazer mais vídeos Geek Damas e também Geek News aqui no nosso canal Oi Geek, beleza? Pois bem, não sei se você percebeu, mas o Super Saiyajin Deus ganhou um belo foco nesse novo filme do Broly. Partindo disso, acredito que junto deste foco, novas ideias, técnicas e habilidades foram adicionadas quando nossos queridos Saiyajins se transformaram nessa forma avermelhada igual a Chichi quando está com um pouco de raiva. Como sabemos, Vegeta lá no filme usa sua forma do Super Saiyajin Deus contra Broly. Aí, nós percebemos que essa luta foi muito rápida e quase não deu para aproveitá-la do jeito que nós queríamos. Para muitos fãs, Dragon Ball Super foi até bom na luta de Broly contra Vegeta. Nessa luta, Vegeta usa algumas bolhas de ki meio transparentes de forma repetitiva. Depois, Vegeta com um só soco derruba Broly com seu ki divino. E por fim, em um estilo do Big Bang Attack, Vegeta lança uma forte explosão de ki divino que atinge totalmente Broly, o que o faz cair naquelas lindas águas. Já Goku, ao usar a forma do Super Saiyajin Deus, percebemos o uso de novas técnicas em sua luta contra Broly. Em uma delas, Goku se envolve junto ao seu ki concentrando uma espécie de esfera de ki em sua mão e o disparo em direção a Broly que consegue neutralizar ele. Isso aí foi tão massa que depois de um tempo, Goku ficou conversando com Broly em que Broly conseguiu ficar neutralizado por algum tempo e que, depois de alguns instantes, Broly estava envolto juntamente com o ki de Goku e voltou para ele juntamente com o efeito de sua força. A segunda técnica, Goku pega Broly pelo braço e o joga um pouco de ki nele fazendo com que Broly pare por alguns instantes. Ao fim, Goku agarra o braço de Broly e o joga no chão em sua frente destruindo tudo aquilo que estava em volta. Nisso tudo, meu querido Geek, nós podemos perceber que em Dragon Ball Super Broly deu espaço para o desenvolvimento da forma do Super Saiyajin Deus bem um pouco mais a fundo do que algumas partes de um anime e que trouxe tanto Goku quanto Vegeta explorando o ki em sua forma a Deus. Espero que nós possamos ver ainda mais o desenvolvimento de outras formas poderão ser exploradas e também expandidas na nossa série Dragon Ball Super. E você, meu querido Geek, o que você achou do Super Saiyajin Deus tanto de Goku quanto de Vegeta aqui nesse filme? Foi algo massa? Concorda? Discorda? Comenta aqui embaixo com todo o seu ki. E o nosso comentário Geek de hoje em alusão aos 42 mil Geeks inscritos o Geek Ronald Micael comentou o seguinte Você merece pelo seu esforço, sua dedicação e muitas outras coisas eu que agradeço por me informar sobre coisas que nem eu tinha ideia. Tamo junto e firme. Muito obrigado Ronald. O Geek Adriano Santos comentou o seguinte Parabéns, você merece. Seu canal é muito legal. Obrigado Adriano. O Geek Geraldo Lana comentou o seguinte Sabia que um cara como você sensacional ia chegar a essa meta. Parabéns. Sucesso amigo. Você é o melhor. Deus abençoe. 50 mil Geeks. Que seria a nossa próxima meta. Não é Geraldo? Obrigado hein rapaz. O Geek Mystic Gamer comentou o seguinte Mano, você está conseguindo inscritos muito rápido. Parabéns por esse número de Geeks. Me manda um salve no próximo vídeo. Um salve pra você hein Mystic. O Geek Gabriel RG comentou o seguinte Parabéns. Você merece. Seu canal é incrível. Que Deus te abençoe. 50 mil Geeks inscritos. No caso, próxima meta. Não é Gabriel? O Geek Elias Barbosa comentou o seguinte Parabéns. Você merece. Seu canal é muito legal. Muito obrigado pela força. Hein Elias. O Geek Izuku comentou o seguinte Parabéns. Merecido. Logo chega aos 100 mil inscritos. Deus te ouça hein Izuku. O Geek Vedita Orgulhoso comentou o seguinte E que venha a mais 42 mil. Oi Geek. Muito obrigado em Vedita. Com certeza. E temos que atingir essa meta. E depois de atingirmos a meta. Vamos dobrar a meta. O Geek Matheus Besson comentou o seguinte Parabéns cara. Sou seu fã número 1. Muito obrigado hein Matheus. E o Geek Yudi Venâncio comentou o seguinte Vamos todos dar nossa energia Pra Genk Dama do Oi Geek. Sucesso Oi Geek. Coraçãozinho. Coraçãozinho pra você hein Yudi. Geeks. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Me segue lá pra que a gente possa bater um papo. Esse foi mais um Geek News com notícias da franquia Dragon Ball. Até o próximo vídeo beleza? Valeu!